E aí E aí eu vou dar uma saída de ambiente o leque para ajudar tranquilo daqui a pouco tá saindo também eu tenho que trabalhar às 11 a 11 10 15 eu tô saindo oi né dólar valeu Zé também a quarta-feira 27 de setembro de 23 a inauguração do centro cultural golem global será em botão protótipo do painel de células lunares prontos para primeiros testes avatar a nova banda de metal que eu disse voel que chega ao topo das listas musicais americanas e a e vamos ver que temos de novo aqui que não vai ter nada não vai ter em novo acho que já deve conhecer todos os personagens talvez algum novo só que apareça não sei e vamos lá noite passada foi uma loucura já tivemos noites assim já tiveram né eu estou tendo um dia mais de boa porque se cuidar é importante não se esqueça de descansar bem de vez quando a gente é o horário normal a tentar com a minha equipe e olha só o que que esse bicho aqui e é um ótimo bicho de pedra talvez um ser humano outro ser humano não sei esse bicho aqui não sei nem dizer o que que é e vamos ler a crônica do dia e fica na mesa do bar pode me prestar seu isqueiro a vontade valeu o meu colega esperando alguém talvez sim talvez não eu acho quem é que sabe caramba cara muito e falar a próxima rodada eu pago tem certeza bem eu toco tem problemas sinto muito pela situação cara esse bar é bom então bebe deixa a tristeza na mesa do bar o que sempre dizem né amém irmão é é bora um brinde a um bom bar e a companhia companhias inesperadas que tava interessante para que você disse deixa a tristeza na mesa do bar você faz isso com frequência aqui tem esse bar é bom bartender gente boa não me bota para fora seu passo do limite então sim onde você acha que ela vai depois que você a deixa aqui a tristeza uma pergunta filosófica cara algum lugar distante espero para nunca mais voltar mas e se ela volta então a gente segura bronca e toma mais uma dose e aí outra e depois outra até a tristeza os seus rins desistirem eu acho que dá duro em é se ele foi a pedra sabe tipo o que só nos resta nenhuma eu acho é é como as coisas são vocês vêm embora boa conversa hein e falar talvez seja o whisky que subiu a cabeça mas eu senti como se estivesse como um velho meu amigo parceiro esqueça a pessoa que você tava esperando e com sorte te vejo aqui de novo beleza claro cara eu sempre aqui para você afinal de contas foi você que me deixou aqui na mesa esperando né não sei se entendi não mas tá aí e é vamos ver todos os indigentes em boa quantidade e o tempo está bom eu peço que vai ser uma boa noite para ouvir histórias é que hoje vem quantas pessoas 5 uou e nem sei se eu tenho isso tudo de cadeira aqui boa noite gala ai bom ver vocês como foi no hospital hoje bem foi tudo bem acerto que eu estava um pouco cansado nossa tá tendo problemas com as crianças de novo e não não é isso é só que e aí para começar minha fúria está me dando problemas sua fúria já é lua cheia não mas às vezes tem sintomas para a fúria sintomas para fúria sim é como os homens e alguns dias antes da lua cheia nossos corpos começam a se preparar para a fúria isso altera o modo como reagimos a basicamente tudo os sintomas valiam em cada um mas podem afetar nossos músculos nosso apetite níveis de energia pode nos dar dores de cabeça e muitas outras coisas nada grave mas incomoda isso não parece agradável não se honesta não é bom para mim eu tenho sentido dores estou mais cansado do que de costume e um pouco mais mais rabugento também não é alguma bebida que possa ajudar com isso nunca encontrei uma mas tem alguém que pode criar algo é você baísta tem um galahad pode calmar essa fúria talvez também funciona para pré fúria talvez mas acho que preciso que seja mais relaxante como um galahad mas sem cafeína talvez azul chá leite gengibre chá do gala um lobinho cuivando aqui está um chá gala para você você inventa esses nomes na hora não é barista ah não eu preciso investigar a alma da pessoa um pouco adaptar a situação e por aí vai isso vai parecer que você que você já sabe o que vamos pedir o chame de sexto sentido é vamos ver qual é o gosto desse seu sexto sentido o que é com essas olhadas longas vai acontecer alguma coisa é verdade barista acho que é melhor falar logo eu preciso da sua ajuda minha ajuda qual é não foi tão ruim não eu estava tão cansado hoje quase adormecido no trabalho mas o mais importante não é bom para você lamentando pelos cantos emburrados se recusando a procurar soluções eu nunca vi você assim estou preocupado não há nada com o que se preocupar você diz isso mas então passa a noite inteira infeliz nenhum conselho que eu acredito que eu dei é bom o suficiente e raid eu não estou me aguentando do jeito que estou e deveria saber como eu me sinto quando a fúria está perto de chegar eu acredito que vocês conseguiram conversar ontem afinal pode apostar que sim depois sair daqui eu fui para casa encontrei esse aqui deitado no sofá eu estava olhando para o teto tão triste que parecia que até quando a sala vinha sendo sugada não é a primeira vez inclusive uma constante ultimamente por favor me ajude a ajudá-la barista eu não aguento mais a verdade é estou morrendo de tédio ou estaria se não fosse essa coisa de mortalidade eu tenho quase 40 anos nunca estive tão entediado em toda minha vida interessante você costuma dar entender que é muito mais velho 40 anos em anos de vampiro não vou dizer o que significa em anos de outras espécies ou sempre se barista a intervenção primeiro fofoca depois desculpe por que você está tão entediado raid meu emprego como é um emprego e aí não precisa gritar bem eu também sou irritado ok não sou exatamente acostumado a ficar sentado sem fazer nada mas seu modelo deixou de ser divertido a eras você mencionou algo assim na última vez você tá tentando deixar de ser modelo então sim alguma razão específica para isso tudo é tão efêmero e quando eu comecei a trabalhar com isso as pessoas viam a moda de forma diferente as queriam manter suas roupas por um tempo então elas precisavam ser elegantes bem feitas e versáteis algumas campanhas as roupas em que apareci ficaram os outdoors por meses e não sabia que as roupas durariam décadas e eu sabia na verdade certa forma parece que eu estava construindo um laço para as pessoas eu apoiava algo ficaria em suas memórias afetivas mas então as redes sociais chegaram em tudo se tornou dispensável as roupas é claro mas os modelos ainda mais eu fotógrafo fotografa uma campanha marca faz a sua postagem online e ela recebe atenção por talvez 10 minutos então outra campanha surge tudo é esquecido você pisca e tudo acaba não há laço para ser construído ali isso não está não está mudando porém com um slow fashion coisas parecidas é verdade as pessoas estão se interessando por roupas antigas também eu aprovo isso mas a realidade do meu emprego permanece a mesma e seus fãs tantas pessoas seguem você você falou sobre isso na última vez e minha resposta continua a mesma eles me seguem porque me acham bonito de verdade é bom mas não significa um laço porque você está dizendo que gostaria de deixar uma marca mais duradoura talvez seria bom se eu fizesse algo que as pessoas se lembrariam se tornasse parte das suas vidas de uma maneira verdadeira você sabe que há pessoas em sua vida de uma maneira verdadeira certo pessoas que sempre se lembram de você e não é a mesma coisa e talvez você deveria se estudar para se tornar um médico algo assim isso faria uma diferença não não é obrigado trabalho ainda precisa ser divertido estudar por 10 anos apenas para me exaurir em torno de 14 horas está nem confundido com algum vampiro trabalhador e tá vendo que precisa suportar barista parece um problema espinhoso talvez você deve pensar a respeito com a bebida na mão ride é isso soa bem apenas faça algo que eu goste qualquer coisa que você tenha me visto gostar recentemente ou quando nos conhecemos eu não lembro qual a bebida que a gente tinha pedido da outra vez de hibisco hibisco e gengibre né é hibisco e gengibre e gengibre que ele quer né dito isso poderia tentar outras receitas eu vou servir por isso aqui está a raid você parece gostar disso bastante legal barista e você perdeu sua aposta raid aposta quando o raid estava se afogando em sua alta piedade ontem eu disse que muitas pessoas se portavam com ele e apostei que você conseguiria preparar uma bebida que ele gostaria mesmo sem instruções então agora eu posso dizer que eu tinha razão e a raid me deve um jantar no local de minha escolha você vai escolher aquela churrascaria horrível de novo não vai você já sabe você já ganhou os apostas no passado gala vejamos o que você diz ride e ele ganhou cada uma das apostas que já fizemos uau pois é estou prestes a comprar uma tv nova com dinheiro que economiza com comida isso isso estraga na cara mesmo e olá pessoal a lua com tempo e lua lá lua mas é tarefada pelo que vejo olá lua atarefada e animada do jeito que a gente gosta isso é bom e fico feliz que esteja aqui raid eu queria me desculpar pela outra noite eu estava tão animado em vê-lo especialmente que já fazia um tempo mas acabamos brigando com um deles você já deve estar cansado das nossas discussões já acabamos e acabamos brigando com ela acabei brigando com bebê não sei é tudo bem até que elas são divertidas de assistir a coisa favoritas o fato de que estou só de sangue há dez anos já o que faz da vida atualmente o modelo passado operador de negociações da bolsa empreendedor investidor de capital de risco e aí eu não é difícil né eu não sou amigo dela ainda caraca fala galera qual é como estão as coisas entre vocês aliás eu vou pedir algo antes de responder tudo bem barista é claro que vai querer e eu passei o dia inteiro falando em reuniões e apresentações então estou com a garganta doendo um pouco algo que você recomendaria para isso vai bater mel definitivamente álcool limão e mel é parece bom eu adoraria uma bebida com limão e mel por favor e eu não fiz nenhum café limão e mel não 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 sei nem se tem mas se eu fosse pensar alguma coisa seria os outros na chá tá limão e mel já fiz sonho de uma noite de verão tá verde limão e mel já fiz não não poderia ser e vamos ver se tem alguma opção de chá verde limão e mel xarope para tosse perfeito perfeito aqui está um pouco de mel para acalmar e limão para acelerar sua recuperação obrigado avarista curador de garganta nossa eu fiz a perfeita refeição é a perfeita bebida para ela o amante da clara luz da lua que tem viver sem lutar grande fã de arte e poesia e fase da vida trabalhando das nove às cinco em uma empresa ainda leitura de poesia e museus aos fins de semana estaseada pela fruta proibida e aí está ótimo justo que eu precisava bom saber minha companhia está tentando conseguir um contrato grande então tem organizado reuniões com todos garantindo que tudo corra de acordo com o seu plano e as festas bastante difícil tem muitas responsabilidades decisões parte de mim gosta mas a outra parte sente a pressão então é bom poder relaxar como uma caneca quente e enfim respondendo a sua pergunta de mais cedo gala você provavelmente já percebeu que vai e eu temos brigado e eu sei lá tem a gente me falou um pouco sobre isso certo bem nós não falamos sobre o nós não falamos sobre o casamento nos últimos dias honestamente me fez muito bem a questão é eu sei que e bem ou vai falar de bem feita em boas intenções eles sugerem tudo que acha que eu vou gostar eu deveria gostar delas e está prestando atenção não enviando ideias aleatórias eu deveria ser grata ao fato dele estar tentando me agradar mas ao invés disso eu me irrito e começa a sentir me sentir culpada para me irritar o que me deixa ainda mais irritada não é ideal eu sei seria mais fácil sempre agir somos racionalmente se apenas nos irritar semos com as pessoas certas pelas razões são certas mas as coisas não são tão simples não é mesmo isso é verdade apesar de que eu acho que seria útil se você conseguisse identificar o que realmente irrita e esse é o problema eu não sei o primeiro achava que estava cansada ou preocupada e as decisões preciso tomar no meu trabalho estão pesando sem dúvida alguma é difícil para mim precisar lidar com a organização de coisas também na minha vida pessoal além disso a parte financeira também espinhosa eu não quero que o bem gaste muito dinheiro mas tem razão envolver minha família implica em outras questões não sei bem como evitar isso porém mas estou percebendo que pode sequer ser pode sequer ser razão principal quanto mais link de locais e as comidas que ele envia mas tudo parece errado para mim e não quer casar eu não me refriou o casamento eu quero me casar com bem mas como estamos organizando tudo eu não sei já fui a casamento de amigos antes eu sempre procuro imagens populares de casamentos na internet são sempre grandes festas milimetricamente organizadas com classe as famílias inteiras estão lá amigos e colegas eles alugam os celeiros bonitos e contratam bandas usam vestidos de designers e trajes sob medida eu costumava ver isso e pensar que era ótimo e que era o que eu queria mas agora me parece cada vez mais estranho por que você não diz isso ao seu noivo e se ele pensar que estou arrependido ou o que estou questionando sua capacidade de ajudar no orçamento isso depende de como você vai falar não sim mas é um assunto difícil nós já passamos por tanta coisa você sabe esse deveria ser nosso dia especial uma maneira de celebrarmos nosso companheirismo bem que a fazer isso ele vai se sentir péssimo se achar que não quero ou se pensar que não confio nele eu tenho certeza que você e seu elfo são feitos um para o outro vocês sempre se preocupam demais com o que os outros pensam ao invés de trabalhar em suas próprias vontades e necessidades vocês sabem que essa é a parte importante não sabem? sim, em geral eu entendo mas como isso se aplica aqui? o que você acha que significa honrar o companheirismo de vocês? se lembrar adequadamente para começar? certo e com quem você compartilha esse companheirismo? acho que você o conhece o cara é loiro com ódio de filhotinho não acho que ele tem ódio de filhotinho não certo que bom que você se lembra disso porque você estava fazendo parecer você estava em um relacionamento com seus amigos que se casaram e os estranhos que postaram as fotos de casamento na internet o Heide é muito desgraçado né? é o seu relacionamento que vocês estão celebrando por que estão tão preocupados com os casamentos de outras pessoas? seu dia especial precisa fazer sentido para vocês dois seja de moletom ou um restaurante de fast food se é dias que vocês gostam assim vocês também podem retirar o orçamento da equação um casamento mais simples não é ruim se vocês fizerem que ele pareça ser de fato de vocês eu ainda quero uma roupa bonita e comida decente que bom mas eu entendi seu argumento é só que minha família pode ter certas expectativas eles falaram isso abertamente? não então talvez eles tenham talvez eles tenham ou talvez você só esteja imaginando isso a única maneira de descobrir é falando com eles além disso Heide também não está prestes a se tornar parte da sua família? você com certeza é a única família que ele tem não estou dizendo para eles convidar todos ou brigar com eles ou qualquer coisa parecida mas você não deveria colocar as necessidades deles acima das suas e realmente não deveria não é? você me deu o que pensar obrigada Heide o prazer é todo meu é impressionante como você entra nos eixos quando precisa conselhar alguém Heide talvez você deveria se tornar um terapeuta hum nossa obrigada pelo voto de confiança eu já disse uma vez que poderia conselhar casais mas concordo com tudo que deixaram em prista não acho que tem o tato necessário para algo assim está querendo mudar de carreira Heide? ele se cansou de ser modelo acho que quer muita febre quer deixar uma marca quer se divertir apenas um resumo simples ah entendi tem alguma maneira de se tornar a carreira de modelo divertida novamente? acho que não a última vez que o que me divertiu foi há cerca de 20 anos caraca como foi isso? eu estava sendo modelo de uma coleção de cápsulas de uma jovem designer e ela queria tirar suas próprias fotos ela conseguiu um estúdio levou as roupas achou alguém para fazer a maquiagem então ela colocou o filme e uma câmera antiga numa verdadeira relíquia eu não vi uma daquelas desde os anos 60 meu avô tem uma antiga câmera preta e prata com duas lentes duas lentes? era algo assim? sim, exatamente assim ela dizia que eu gostava da maneira que ela capturava a luz e também por ser uma experiência mais lenta algo que fazia com que nos conectássemos mais primeiro eu não pensei muito a respeito então comecei a fazer o de sempre posar, trocar, posar mais um pouco mas algo parecia diferente então percebi o que era na maior parte do tempo estávamos apenas conversando ela só tirava uma foto a cada alguns minutos se chegasse a isso isso não é comum? não a maior parte dos fotógrafos tira dezenas de fotos de uma vez só eu senti um pouco de pena dela para ser honesto eu achei que ela não sabia o que estava fazendo e que estava desperdiçando dinheiro mas passamos um tempo ótimo e fizemos uma certa amizade eu acho porque no final ela me deixou usar o que sobrou do filme eu brinquei um pouco fotografei algumas coisas aleatórias e fiz um retrato dela então ela sugeriu que eu acompanhasse até a sala escura para ver como ela revelava as fotos e como elas saiam você sempre gostou de lugares escuros hehe faças do ofício mas as fotos bem elas eram lindas primeiramente eu realmente parecia como eu sabe um eu que eu podia reconhecer mas isso não foi nem o que mais me marcou foi o cuidado com o qual ela revelava cada foto trabalhando cada imagem nos banhos químicos pendurando-as deixando que secassem era como observar um ritual mágico e o retrato dela ela se emocionou um pouco quando o viu disse que estava acostumada a estar do outro lado da câmera e foi a primeira vez que ela realmente gostou de um retrato que haviam tirado dela ah eu ando estranho ultimamente não sou muito de contar esse tipo de história ou de entrar em monólogos apenas esqueço não eu achei a história muito bonita isso me deu uma ideia eu acho de outra carreira para você conte para nós lua seria um favor para nós dois fotógrafo não né vai em frente e talvez seja porque vi muitas recentemente mas aparentemente fotografias analógicas estão com tudo em fotos de casamento é como você disse elas capturam a luz muito bem e é algo mais pessoal mais lento talvez você pudesse talvez você pudesse tentar algo assim quem eu não outro vampiro que está procurando por outra área de atração acho que você não está me entendendo lua eu sei que ando estranho estranhamente sentimental recentemente mas também não é para tanto ir a um casamento já me dá cálice imagine ir a vários por mês ah bem esqueça então não 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 esqueça não ele é perfeito para você vamos lá raid eu sei que você gosta de bancar o dorão sarcástico mas você é sentimental e você adora conversar com as pessoas você poderia solucionar todos os dramas das damas de honra e ainda oferecer os parentes ofender os parentes mas mais importante você faria algo que as pessoas nunca se esqueceriam elas olhariam para as suas fotos por toda a vida se isso não é deixar uma marca eu não sei o que é você está assumindo que elas não se divorciariam não sei se esse é o melhor assunto para a lua tudo bem eu sei que alguns casamentos acabam em divórcio mas isso não muda nada não é se um casamento durar apenas alguns meses ou décadas eles continuam sendo um momento inacessível na vida de alguém aquela carreira na marca nunca me pareceu tão atraente vou ser incorrigível eu estou caindo de sono aqui na cadeira então vou voltar acho que bem entender seu vampiro de cabeça dura se não fique fora até muito tarde ok é tudo bem essa é minha deixa também preciso pensar em algumas coisas e talvez falar obrigado novamente hide e boa sorte espero que sua próxima aventura seja ótima será boa noite lua boa noite barista vejo vocês outra hora boa noite para vocês dois lá vamos nós outra vez os últimos a sair de fato notívagos inveterados você não disse nada sobre a ideia de me tornar fotógrafo de casamento é ridículo não é não sou eu que preciso dizer isso mas eu não chamaria de ridículo parece que você gostou da experiência de fotografia analógica e você gosta de estar perto das pessoas não é sim de vez em quando mas não sou romântico as pessoas se casam e acham que estão dando o primeiro passo para a eternidade bem a eternidade não existe todos acabam se decepcionando de alguma forma então quando menos se espera aaaah não quero soar tão depressivo então você não acredita no amor? é claro que acredita mas apenas de uma certa maneira você pode escolher continuar a sentar ao lado calma vai sentar não viajei você pode escolher continuar a estar ao lado de alguém continuar precisando de sua companhia você pode fazer isso por anos com amigos familiares amantes mas no fim de tudo você ainda é só você uma pessoa separada e elas continuam sendo elas não existe essa coisa de união de almas eu saberia na única vez em que tentei não funcionou mas você se arrepende de ter tentado? não acho que não foi a confirmação de que casamentos e tudo mais nunca servirão para mim e é libertador saber disso sobre mim mesmo eu consegui o espaço para construir outros relacionamentos que funcionam muito melhor mas ao mesmo tempo quando vejo pessoas que realmente acreditam pessoas que mergulham sem pensar dispostas a compartilhar suas vidas tão de perto ainda que para a maior parte delas não venha a funcionar há algo de belo nisso como observar uma borboleta voar muito próximo do fogo ou uma flor se abrir como se nunca fosse morrer bem, nesse caso eu chamusquei minhas asas mas ainda estou aqui e naquele dia naquela hora em que disse de coração que estaremos juntos para sempre eu certamente me senti vivo se você sabe de tudo isso então também deve saber que é algo que vale a pena celebrar e as vezes vale a pena ajudar outras pessoas a celebrarem você gosta de um ardil barista e eu estou cansado demais para tentar lutar contra a sua lógica o que significa que a ordem de ir embora é claro hide e eu queria dizer que gosta de nossa calma, que gosta de nossas conversas tete a tete espero poder continuar de oferecer um espaço confortável aqui olha é muito confortável isso é certo além disso além disso sabe onde eu estou? porque eu não faço a mínima ideia mas bem é isso que conta no final não é? a maneira pela qual o tempo passa para mim diferente da de todos que conheço ainda bem que Galia é uma espécie que vive muito é D né mas mesmo assim ele vai envelhecer antes de mim eventualmente o mundo vai mudar centenas de vezes as tecnologias vão morrer e outras vão tomar seu lugar e eu vou me sentir assim novamente em um século ou dois e Lua e Galia não vão estar por aqui para me aconselhar o mundo não vai esperar por mim mas você vai, não vai barista? você é muito para explicar as raid e aí você já me conhece muito bem nada mais justo do que eu te conhecer também suponho que sim bem, mal vejo a hora disso acontecer vou continuarmos nossa história é bom saber que não importa quanto tempo passe sempre haverá alguém torcendo por mim aqui agradeço pela confiança raid vou me certificar de dar o devido valor a ela eu sei que vai e falar nisso acho que vou atrás de algumas câmeras analógicas o que poderia dar errado? de fato você também o mundo não vai esperar por você raid o mundo não vai esperar por você raid mas alguns de nós vamos esse foi o capítulo né? o que é isso? 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 o que é isso?